Ia-ha-ha-ha-ha! Salve, salve, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que vocês estejam. Eu sou o Matheus Menezes, esse é o Machado do Poder... Ia-ha-ha! E, galera, hoje é sabadão, e vocês sabem o que tem sabadão, que programa a gente tem sempre aí agendado. Temos mais um Geek News delicioso aí pra vocês, galera. E o de hoje tem um assunto aí muito especial, voltado pra quem gosta aí dos games, pra quem gosta de um PC gamer. Sabe que o PC é Master Race, né? Não desmerecendo os consoles, porque eles têm o seu espaço aí na nossa vida gamer, né? A gente sabe que na sala é sempre bom ter um consolezinho, é sempre bom ter um console para os jogos exclusivos, né? Por isso que eu tenho um PS4 além do PC. Mas justamente é por isso que eu estou aqui. Tivemos aí, pra quem tá ligado no mundo dos games, tivemos o recém-lançamento aí, né? A recém-palestra de lançamento das novas GPUs aí da NVIDIA, né? Temos aí a nova série GeForce, agora RTX, né? Da série 2000. Temos aí uma 2070, uma 2080 e uma 2080 Ti. Dessa vez a NVIDIA não quis deixar, ainda bem, o lançamento da 2080 Ti, como foi na época da 1080 Ti, que todo mundo comprou a 1070, todo mundo comprou a 1080, aí um mês e um pouquinho depois, ah, tá aqui a 1080 Ti. Valeu. Mas o importante é que temos a linha completa já, e não temos ainda notícias, rumores, nem boatos, e nem sabemos se vai ter lançamento das séries mais intermediárias, como a sequência da 1060, da 1050 Ti, né? Que são as placas mais vendidas aí que a gente pode ver, pelo menos eu, na minha opinião, são as mais vendidas, é a 1060 e a 1050 Ti, na categoria da NVIDIA. Porque é o que mais você vê a galera usando, é o que mais você vê em fórum, a galera comprando, pedindo opinião, dúvida, ah, qual que eu compro a 1050 Ti de 4 GB, ou a 1060 de 6 GB, vale a pena a 1060 de 3 GB? Não, não vai. Mas, temos aí as novas GPUs da NVIDIA, e com ela nasce sempre aquela dúvida, será que vale a pena eu vender a minha atual e investir numa nova? Sempre tem aquele negócio, ah, você não tem um celular novo, vamos vender, para poder a gente ganhar uma graninha alta por enquanto ainda, para ter que pagar só uma diferencinha pela nova. Só que a gente sabe que isso está um pouquinho complicado na nossa situação atual no Brasil. A gente está com o dólar alto, até o preço da GPUs baixou um pouco lá fora, por causa do negócio da mineração tinha subido muito, deu uma amenizadazinha, mas com o nosso dólar alto, nossos impostos não ajudou praticamente em quase nada. Teve uma baixa, mas foi muito significativamente pequena, para a gente ter algum ganho no nosso bolso aí no final das contas. E aí que vem essa questão, será que eu devo comprar e investir na nova série RTX ou não? Aí depende. Se tu tens a grana, e não vai te fazer falta uma coisa que tu queres, que, ah, já estou juntando grana aí, já faz tantos anos, ainda estou na série 70, e eu quero muito comprar a nova, então, beleza. Mas entenda aqui, depois não vai reclamar porque tu comprou uma 2080 Ti, e ela está dando o gargalo com o teu i5 de quarta geração. As pessoas tendem a esquecer que é um conjunto o PC. Não é só a placa de vídeo que leva o negócio. Você tem que ter um processador, você tem que ter memória, SSD, uma série de fatores que, no conjunto, vão te dar a melhor experiência gamer, que é isso que a gente procura num PC. A gente sabe, eu que sou entusiasta, muita gente é, até quem não é entusiasta se empolga quando lança um produto novo, quando lança uma placa de vídeo nova, um processador novo, a gente quer comprar, a gente quer ter o melhor, a gente quer ter a melhor performance, mais FPS, um gráfico lindo, tudo isso. E a gente não está errado. É uma coisa nossa, do público gamer, do público que ama PC, que sabe o prazer que é colocar memória RAM nova, que é trocar de hardware, entendeu? E talvez até fazer a alegria de um amigo ou de uma pessoa quando você vende a peça anterior, que, ah, não tinha condição de comprar, então está comprando o semi-novo de uma pessoa com uma procedência boa. Então é aí, nesse ponto que eu quero chegar. Na conferência, que foi um pouquinho tediosa, a metade dela foi só a parte de desenvolvimento, o que é muito bom para os desenvolvedores, para eles verem as possibilidades que eles vão ter agora no futuro com essa nova linha de GPUs aí da NVIDIA. Mas faltaram dados brutos e comparativos com edições anteriores, principalmente com a série 1000. A gente teve muitos ganhos aí que foram mostrados, mas não em comparativo com a série 1000. Então você está se perguntando assim, pô, será que vale a pena eu sair da 1080 para a 2080? Será que realmente eu vou ter um ganho que vai compensar o meu deslocamento financeiro, entendeu, para resolver esse problema? Na minha opinião, eu entrei no trem do hype para essa linha de GPUs novas, mas eu dei uma freada nesse trem do hype pela questão de valores. Tanto é que, durante a apresentação, o Jensen falou, olha, já está disponível na pré-venda e dia 20 de setembro vai estar nas lojas. Umas três horas depois da conferência, já estava esgotado as 2080 Ti na Amazon, para vocês verem a diferença de poder aquisitivo do mercado lá fora para o nosso. No site da NVIDIA, na pré-venda, limitado a dois modelos por pessoa, a 2080 e a 2080 Ti. A 2070 está em breve ainda. Mas, você acha a 2080 Ti pelo valor de 1.200 dólares. Então... Como é que fica essa situação? Tudo bem que eles disseram que ela é mais potente, mais rápida, mais poderosa que a Titan, que esse é o preço, a faixa de preço da Titan. Mas, em que preço vai chegar a nova Titan, então? A gente está tendo uma inflação nos valores aí. Não pense depois, ah, meu Deus, ele está reteando a NVIDIA aqui, não sei o que. Não. Eu sou um consumidor da NVIDIA. Eu tenho uma 1.080. Sou um feliz usuário de uma 1.080 há um ano. E eu me fiz essa pergunta se valeria a pena ou não investir na série 2.000. E, do ponto de vista financeiro, pelo menos para o meu e eu acho que para o de muita gente aqui no Brasil, é praticamente quase impossível. Porque, hoje, o único site que você encontra na pré-venda aqui no Brasil é na Performance Solutions e você tem preços que ficam na faixa dos R$ 4.750 para R$ 2.080 até R$ 6.400 e pouco, R$ 6.500 e pouco. É nessa faixa. R$ 6.350. Eu não lembro agora de cabeça. Eu vou botar aqui nas imagens para vocês. Tanto que eles até colocaram uma política de compra garantida. Se você encontrar o mesmo modelo, do mesmo fabricante, do mesmo tipo, tudo igual no concorrente, por menos preço, eles te devolvem a diferença em crédito na loja. Mas são preços que a gente sabe que não estão diferentes da realidade no Brasil. R$ 1.200 em uma R$ 2.080 TI já chegou na nossa situação a quase R$ 5.000. Aí tem que colocar imposto, lucro, etc, etc, etc. É esse preço. Então você está disposto a pagar os R$ 4.700 e pouco até R$ 6.000 e pouco numa placa de vídeo? Se você está disposto, beleza. Se você quer, beleza ainda. Se você tem condições, melhor ainda. Mas a gente tem que pensar se realmente vale a pena. Principalmente para quem está numa geração bem mais atrás. E aí que vem também outra questão. Será que a geração atual, a geração 1000, eu digo atual, porque ainda não chegaram nas lojas a 2000, vai baixar de preço? Que é o que a gente sempre espera quando sai uma geração nova, aquela diminuição de preço. Talvez eu acho que não. Porque os preços da série 2000 estão bem acima dos preços da série 1000. hoje você acha aí uma 1080 Ti a partir de R$ 4.000. Às vezes numa promoção até R$ 3.800. Mas você acha hoje em sites como acabam R$ 4.000, R$ 4.200, você já compra uma Ford Win 3 da EVGA. E a 2080 é a partir de R$ 4.750. Então você tem uma discrepância no valor um pouco grande aí. Então para que eu vou baixar a geração anterior se a geração nova já começa num preço mais elevado? Então talvez a gente não veja aquela diminuição que a gente tanto espera. Eu tenho vontade de sair da 1080 para ir para a 1080 Ti para começar a investir em jogos aí mais em 4K. Mas preciso trocar de monitor ainda. Nenhum dos meus dois monitores é 4K. Eu tenho um ultra-wide e um secundário normal de LED só para poder acompanhar as coisas nas lives. Então a gente quer poder bruto porque a gente quer FPS. Tanto que a gente já vê fabricantes como Acer e Asus mostrando monitores 4K já lançando monitores 4K por valores absurdos de mais de R$ 2.000 que já entregam mais de 100 Hz de taxa de atualização para 4K. E o que foi mostrado na conferência da NVIDIA foi muito sobre o lance do Ray Tracing. Foi mostrado como as novas quadro dual lá 8.000 que custam 20.000 dólares são muito mais potentes eficazes rápidas e tem muito mais performance do que um supercomputador lá de 68.000 dólares com 4 NVIDIA Tesla. O que é ótimo que é maravilhoso o desenvolvedor ainda está estourando fórum de artifício. Mas aí que vem a questão e para a gente que é o consumidor a que ponto o Ray Tracing que foi o que foi apertado essa tecla o tempo todo na conferência é útil para a gente e a gente quer isso daí. A gente viu questões de iluminação reflexo sombreamento é muito bonito. As demonstrações eu digo demonstrações porque não foi nem um gameplay foi uma demonstração ali de BF5 Battlefield 5 e Shadow of the Tube Raider como que funciona o tal do Ray Tracing em tempo real ali nas sombras e como fica bonito tudo bem difuso alguns demos ali também de Metro Exodus e tal tivemos um demo de um jogo que eu esqueci o nome só que estava travado a 60 fps por questões de exibição lá como o Jensen falou que o monitor lá da palestra era assim e tal foi mostrado tudo isso mas não foi mostrado comparativos a gente tem especificações aí da nova arquitetura Turing que é incrível na ponta do lápis ali na propaganda é maravilhosa mas a gente tem novos dados agora novas medições giga rays trilhões de não sei o que mais eu não vou ficar passando sobre dados para não ficar aquele assunto chato isso aí vocês encontram no site da NVIDIA eu vou deixar na descrição aqui tudo bonitinho para vocês verem as specs das placas mas como que você pode dizer que ela é 5 vezes que uma da série 2000 é 5 vezes mais potente e mais poderosa que uma Titan se a Titan é medida em CUDA e Teraflops e não sei o que e a a outra é medida em giga rays e não sei o que mais em trilhões de não sei o que você está colocando duas unidades de medida diferentes você está querendo comparar uma Ferrari com um Fiat Uno com uma escadinha em cima entendeu ambos são carros mas tem medições diferentes tem dados diferentes aí para se comparar que não se encaixam na mesma categoria é nesse ponto que eu quero chegar a NVIDIA deixou de mostrar dados brutos de comparativo com edições anteriores como a gente via antigamente nos outros lançamentos de GPU foi focado tudo no ray tracing e como a arquitetura Turing é revolucionária GDDR6 todo aquele negócio toda aquela perfumaria que a gente já está acostumado a ver então é como se fosse aquele lance de como vendia aparelho de som antigamente que você chegava lá tinha um adesivo enorme no aparelho de som 10 mil watts aí você chegava bem pertinho estava lá entre parênteses PM e PO aí você olhava mais embaixo 100 watts RMS que é o que realmente importa é isso que a gente tem que saber como que funciona essa questão de comparativo para isso que eu digo é melhor esperar os reviews gringos os reviews brasileiros a galera especializada nisso aí que eles vão fazer os testes e eles vão mostrar para a gente se realmente vale ou não a pena ou se realmente o Ray Tracing é revolucionário ou se o sistema de Ray Tracing é mais o NVIDIA Hairworks aí todo mundo sabe como que funcionava o Hairworks e como funciona quem já jogou The Witcher 3 sabe como o Hairworks deixava bonito os cabelos mas também aleijava a placa de vídeo de qualquer um então será que isso é relevante para a indústria? do ponto de vista dos e-sportes eu acho que não mas é minha opinião porque se você for pegar qualquer pessoa que joga CS Dota LOL Overwatch Rainbow Six entendeu Rocket League seja qual for o jogo de esporte as pessoas que jogam esporte querem performance querem bastante FPS querem ver o inimigo querem agilidade então a pessoa ali não está preocupada com sombra nem com reflexo pode ver a galera que joga CS streamers youtubers que jogam CS gente profissional que joga CS que tem uma 1080 TI e coloca em 1024x768 com tudo no ultra 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 low ou então coloca a proporção 4x3 em 16x9 que é para ver a cabeça do cara maior tudo que puder te dar uma vantagem ali no campo de batalha é nesse ponto que eu quero chegar e como a gente vê que o mercado é muito ligado em esportes será que essa questão do ray tracing vai ser útil? em matéria de reflexo eu achei interessante para quem joga Rainbow Six como eu você já me conhece é é legal esse lance a pessoa você está marcando ali um corredor e tem uma estante ali na quina do corredor e você vê no reflexo do vidro o cara vindo que antes não era possível assim o ray tracing essas novas tecnologias de iluminação que o objeto tinha que estar na tela no seu campo de visão para poder dar o reflexo agora não ele vem e você vê aí você já adianta o prefário e mata o cara pô GG mas aí não seria um pay to win né entra naquela coisa de pay to win aí será que eu vou ter vantagem porque o fulano está jogando com placa MD e a dele não tem um ray tracing e tal então ele está jogando na geração anterior que não tem ray tracing e como é que vai ficar o ray tracing não vai entrar na geração 1000 a gente está excluído disso daí e se realmente isso vai entrar como a gente espera que entre a própria NVIDIA precisa lançar os updates aí de drivers para isso quando a placa for lançada os desenvolvedores precisam se adaptar a isso a gente não vai ter jogos com ray tracing logo no lançamento talvez o BF5 e o Shadow of the Brake já foram mostrados com isso mas ainda estão assim meio sabe a galera que estava na Gamescom que testou os jogos viu que o Shadow of the Brake em momentos ficava entre 33 30 48 fps então olha como o ray tracing está capando a placa independente se estiver em 1080 1440p ou 4K se você está pagando esse valor 1200 dólares 6 mil reais numa placa de vídeo você quer tirar o máximo disso e o que muita gente que quer comprar uma placa dessa aqui é que é 4K acima de 60 fps estável e era o que é uma placa dessa devia dar pra gente e deve e a gente espera que dê não é verdade porque senão você está só enrolando 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 e não vai adiante até os fabricantes de monitor já estão dando esse pontapé de estar dando vamos lançar monitor com mais hertz em 4K que é pra galera da GPU ver se eles se coçam e lançam uma GPU que dê essa performance pra galera que quer jogar mas eu não vejo isso como uma coisa legal no modo multiplayer no single play deve ser uma coisa maravilhosa você está jogando a campanha do Shadow of the Tomb Raider qualquer jogo já começou aquelas sombras aqueles reflexos aquelas coisas todas iluminação a imersão que isso dá em você mas e agora chegando no multiplayer no competitivo na ranqueada tu vai querer ficar que nem um pateta meu Deus olha esse reflexo pá morri tomei um tiro porque estava olhando um reflexo na água porque estava olhando um reflexo no vidro do carro que nem um pateta e levei um balaço na nuca não a gente sabe que quem foca em multiplayer quer performance a gente sabe que jogos multiplayer principalmente jogos de esporte são os que dão rentabilidade pra indústria que faz as pessoas manterem jogando olha o CS aí quanto tempo tá na praça quanto tempo a galera joga tem uma comunidade super desenvolvida todos os outros jogos Dota, LoL e por aí vai ah porque eu vou jogar o meu LoL numa RTX porque agora quando eu der o Ward lá a sombrinha vai se desvairar lá toda bonitinha tu tá prestando atenção na sombra ou tu tá prestando atenção na porradaria comendo lá e tu levando um quadraquilo do cara então eu acho que todo mundo deve pisar no freio esperar os reviews e ver se realmente vale a pena o investimento eu não mudei da 1080 1080 para 1080 Ti porque eu não jogo em 4K não jogo em 1440p já testei ela usando o DSR da NVIDIA ficou ótimo mas jogo em ultrawide que tem um consumo um pouquinho maior de FPS comparado a um 16x9 normal então ainda tem outro detalhe toda vez que você é early adopter que você ingressa numa tecnologia nova a gente sabe que acontecem os bugs precisa de amadurecimento de drive amadurecimento de desenvolvedor eu falo por experiência própria que eu fui um early adopter da linha Ryzen Ryzen foi lançada em março de 2017 em junho eu já tava com o processador no comecinho de junho e eu sei o quanto a gente que entrou nesse barco aí sofreu um bocadinho pra esperar update de BIOS compatibilidade de memória problema de não conseguir fazer overclock na memória na frequência que a memória foi feita todo aquele problema que hoje foi sanado quase um ano depois então precisa de um amadurecimento da fabricante e dos desenvolvedores então será que vale a pena você investir nisso agora, agora, agora logo de cara no lançamento dia 20 correr pra loja se estapear pra comprar a placa pra continuar usando a mesma coisa que você usa numa que você já tinha porque ainda não foi né melhorado ainda não tiveram drivers, updates patches e tudo que precisa ter então temos uma tecnologia revolucionária temos então 10 anos de trabalho da NVIDIA aí na arquitetura Turing tem que se pagar a gente viu coisas maravilhosas viu coisas bonitas mas a gente como consumidor também tem que ter o nosso pé no chão então a minha dica pra você que está pensando será que eu compro RTX ou não é espera espera aí os reviews da galera gringa da galera BR de todo mundo que já tem renome já está acostumado a fazer review e depois ó se for o que tu queres se tu tem a grana manda ver e vai ser feliz porque não tem como ficar triste com uma placa de vídeo chute essa não é possível que vai te frustrar depois de tantos dinheiros assim a gente sabe que a nossa realidade é complicada um americano consegue economizar um mês dois, três meses de salário no máximo e compra uma placa de vídeo dessa vista aqui dependendo de quanto você ganha na nossa situação que está a gente tem que economizar um ano pra mais e olha lá desse salário pra depois pagar uma parte no boleto e outra parte em dez vezes no cartão então galera vamos esperar e ver aí como é que vai ser o lançamento como é que vão ser os reviews quando saíram os embargos caiu o embargo e a galera publicar todos os reviews e a gente vê como que essa tecnologia nova da NVIDIA vai nos servir a beleza dos jogos que a gente tanto ama então por enquanto não precisa ficar tão desesperado assim mas se você quiser entrar no trem da pré-venda entre a minha dica é espere que tenho certeza que você não vai se arrepender se você esperar porque até porque está muito difícil esgotar essas placas aqui no Brasil e se esgotar é porque vem pouca unidade porque a nossa situação está complicada e é isso aí meus amigos e minhas amigas espero que tenham gostado de mais este vídeo e se gostaram não esqueçam de deixar aquele like delicioso de se inscrever no canal de compartilhar com os amigos e também de dar a batalada do amor no sininho do poder para receber a notificação de vídeos novos e como sempre até o próximo vídeo um grande abraço fiquem na paz e se jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj